Música Tão natural quanto a luz do dia Uuuuh, que boi Uuuuh, meu Deus, homem É muito srax, mas Nossa, rala a boca Música Música Minha irmã tá grávida, eu vou ser pai Parabéns, meu príncipe Música 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 Opa, opa, opa! Opa, opa! Esparou, hein? Olha o caminhar do elemento É o passo do elemento Vai fechar! Que desgraça, vi, velho! Vai pra lá, cachorro curuloso! É Albert Einstein! É Albert Einstein! Oh, meu Deus! É Albert Einstein! Oh, meu Deus! Tira que eu vou cagar, tira! Tira que eu vou cagar! Tira que eu vou cagar! O que é isso, meu filho? Calma! Aí é a nova pila, viu, negado? Aí é a prova de testada passada na casca do ar e pelo Inmetro Eita porra! A diferença do Vasco pro Titanic É o Fluminense Porque o Titanic afundou no oceano e o Vasco no rio Esses são apenas alguns dos muitos os problemasобtım ai, 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 ai Essa misera Menino desgraçado Boa noite Esse pastel ali da Marlene Eu não sei como é o nome disso não Porque é mãe dele E esse pastel é no jardim Lá no jardim Pode comprar Chega, Mayara Vem ajudar a fazer o mesmo do almoço, mulher Meu povo O cuscuz da p*** O T-Rex pode ser capaz de intimidar os troncos Sensação quinto dos infernos Você não vai sair se soar barulhento não Deixa em casa, pode pôr ele Vou botar no mudo Ela é ela Eita, cara Ficou da hora Ai meu Deus E os que manda mensagem Ternou de matar Nossa, qual o segredo por trás de um leite tão gostoso Eu dou na vaquinha Na verdade, meu nome é Jardim Peraí Peraí Apega essa peça aí, viu Tô indo pescar Mas dá umas piadas Que que eu achei Pinguísque Vou tomar um gola Uma coisa Pode de jeito Alguns momentos depois Brunco 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 Bom dia, senhor Bom dia Carregando areia? Não, fazendo farol Casamento da minha menina Ah, certo Quer farinha de mandioca? Tem um bom dia, senhor Alô É a ligação daí que tá ligando aqui no meu telefone Eu não tô ligando lugar nenhum não, senhor Não, eu não liguei pra ninguém não Eu também não liguei Então deve ser o satanás que tá ligando É o seu capeta que tá cruzando a linha Lê pra mim E é o que é Tem quatro patas por fora Duas pernas e dois braços por dentro Raciocínio racional Quatro patas por fora Duas pernas e dois braços por dentro O cachorro do goleiro Bruno Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço Eu ia pra brincar de bico, uma perna de fudinho O que é que você tá chorando, mulher? O Brunco me bloqueou Gosto do futebol feminino, aprova Gosto, gosto sim, aprova Pode me falar três jogadores, por favor? Fátima Berna Ah, uma pena que não dá pra sentir daí Chifre Chifre? Já sei Chifre É o ratinho? É o ratinho Seu marido E marquinhos do lanche Queria falar pra você Que essa buga aqui tá aprovada, viu? Tá varada seca Tá top Respeita que essa coisa aqui é estouro, viu? É nóis, tudo dá um pouquinho aqui, ó E aí, eu não vou ganhar pra você o monocode não Eu vou limpar, agarrar, por serrão O cara sem capacete, o som vai enquadrar ele Quer ver, ó? Ih, aí, véi Ah, não, é, né? Pai, o que é, vou... Forra, é essa Quem foi o filho agora, putz? Botou um corrente E um cadeado na portão da minha casa E me trancou dentro da minha própria casa Me trancou dentro da própria casa Morango tamo Com isso que sofreu dia Meu nome é Arcelora Eu moro em Itabaiana E o Brasil com caramba É Steve Jobs Sinto mais a vontade usando o nome Fred É porque eu sou não-binário E Fred é o nome que se encaixa melhor E eu também uso Willer e Dilley Eu recomendo que vá coçar o cu como serrote O mais rápido que puder Mom, isso tastes diferente Do you put something different in it? Bem aleijadinha Bem aleijadinha Bem aleijadinha Cadê o Zé Gotinha? Irineu Cadê o nosso querido Zé Gotinha? O Bolsonaro o mandou embora Porque pensou que era petista Dizemos um saludo especial Nicolau Me chamo Yandri Me ajuda-me por favor Nicolau Nicolau Pode falar isso de mulher Mas de homem pode? Aham De homem pode Ela vai subir Ela vai descer Ela vai senta Pemibapê Pemibapê Ah, Zé da manga Caralho Você vai entrar agora e vai compartil... A partir de que é obtida a energia eólica? Tchau O que é? O que é? Mira na moto Mira na moto Ah, boda O que é que eu sou? Ah, eu sou Bárbara Gatinha, pode vim que a cama já tá pronta pra gente fazer um Com certeza, tomar aquela coquinha e dar uma roto Rapaziada, essa semana tá rolando umas promoções insanas lá na loja do canal Se for sua primeira compra, o frete é grátis Aproveita que o gerente endoidou de vez O link tá aí na descrição e no primeiro comentário fixado Quer ficar milionário, tu viu que o mano não mente Dentro das X6, ela me chupando, escutaram o filtro Todos cantos do mundo sabem que nós é tropa da Man Street Deixa eles achar que nós não viu que eles cantam que nós vivem A por 3, não tem vaga no meu time MV, nossa vida, sem ter a luta toda que nós tem